Estou chegando da reunião anual da Organização Internacional do Café e infelizmente a notícia é muito ruim para os brasileiros. O governo federal não honrou seus compromissos, viu o Ministério da Fazenda e do Planejamento, e não pagou a anuidade da OIC. O Brasil, nesse momento, preside a OIC com o nosso competente brasileiro, Roberto Silva. Qual a consequência disso e a tragédia para a agricultura nacional? Nós perdemos assento em todos os comitês que decidem as políticas internacionais do café. E além disso, a Organização Europeia está questionando a legitimidade de um brasileiro que um país que não pagou a anuidade presidir essa instituição. Conseguimos salvar a presidência do grupo de países produtores. Infelizmente, mais uma atrapalhada. E quem vai pagar a conta, infelizmente, são os nossos cafeicultores. Estamos voltando ao país. Vamos juntar o CNC, vamos juntar a Frente Parlamentar do Café, e mesmo com os esforços. Pessoal da ministra Cátia Abreu, que liberou o orçamento da agricultura, esforço pessoal do governador Paulo Artung, que esteve tratando pessoalmente disso, nosso senador Ricardo Ferraço, nós não tivemos êxito. O Brasil, quando pagou, já com um ano de atraso, pagou só parte da mensalidade. Por isso, nós fomos eliminados da OIC. Um ano sem votar e sem ser votado. Infelizmente, o Brasil sai prejudicado por essa decisão infeliz de não honrar os compromissos assinados e os contratos assinados.